Música A Assembleia Legislativa recebeu representantes do setor leiteiro durante reunião da bancada do Oeste nesta terça-feira. Entre as demandas apresentadas está a equiparação tributária do produto de derivados dele com a alíquota praticada no Rio Grande do Sul e no Paraná. O presidente da Comissão de Agricultura e Política Rural da Alesc, deputado Altair Silva, do PP, explicou a importância deste debate. Uma das missões da Assembleia Legislativa é fazer a interlocução entre o setor produtivo e o governo. Nós temos aqui o setor do leite, que é um setor vital para a economia de Santa Catarina. Mais de 35 mil famílias atuam diretamente no setor. É uma atividade que produz alimentos e que nós somos um Estado, inclusive produzimos bem mais do que consumimos e vendemos para os demais Estados do Brasil. Mas temos dificuldade tributária, competitividade tributária entre os Estados, tem dificultado a venda dos produtos de Santa Catarina. De acordo com a Secretaria de Estado da Agricultura, atualmente Santa Catarina é o quarto Estado em produção leiteira no Brasil. Com 13,1 bilhões de litros por ano, responde a 8,9% da produtividade nacional. Durante a reunião, o Sindicato das Indústrias de Laticínios e Produtos Derivados afirmou que o setor vive um momento delicado devido à competitividade com outros Estados que têm uma alíquota mais baixa. O presidente do Sindileite, Selvino Giesel, explicou que isso afeta toda a cadeia produtiva. Santa Catarina perde na produção de leite, na industrialização, por consequência, para o produtor de leite recebe menos, em função de que nós temos uma carga tributária maior do que esses Estados. Esperamos que tenhamos construído uma ponte e que essa ponte no futuro possa nos levar, talvez não 100% daquilo que nós estamos reivindicando, mas que o setor seja contemplado com alguma coisa e que isso possa reverter em ganhos para a indústria e ganhos para o consumidor também, que possa ter um produto um pouquinho mais barato, já que ele vai ter uma carga tributária menor, e que o produtor de leite lá também possa receber mais, uma vez que a indústria, pagando menos tributo, possa pagar melhor para ele também. O secretário de Estado da Fazenda, Cleverson Sivert, disse que o Estado vai discutir as possíveis soluções para o caso. Nós viemos aqui para escutar, compreender, entender as demandas e dentro disso, naturalmente, construir os melhores encaminhamentos possíveis. Obviamente que estudos melhores serão feitos, hoje existe um diálogo absolutamente aberto, franco, transparente, e agora um grupo formado para que a gente possa evoluir dentro desse processo, criar essa metodologia de equiparação entre Paraná e Santa Catarina, entre Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, para algumas situações. Eu acho que pode ser um caminho absolutamente alinhado com os pleitos e também dentro daquilo que a gente pode fazer. Mas, naturalmente, a gente precisa de um pouco mais de trabalho, de estudo, de cuidado para poder fazer isso na medida do possível. O leite e derivados tem diferentes alíquotas tributárias nos estados brasileiros. Segundo a Secretaria de Estado da Fazenda, conceder os benefícios exatamente como solicitados pelo setor seria abrir mão de R$ 152 milhões de arrecadação por ano, sendo que o Executivo já tem renúncia fiscal sobre estes produtos de mais de R$ 750 milhões anualmente. O secretário de Estado da Agricultura, Valdir Colato, salientou a importância de construir uma solução que favoreça tanto o setor leiteiro quanto o Estado. Nós temos que buscar solução para que o agricultor continue produzindo, para que a indústria continue tendo viabilidade e Santa Catarina produza cada vez mais leite, inclusive exportando pela qualidade que nós temos, pela sanidade dos nossos rebanhos e que nós tenhamos, então, todos os setores contemplados. Legenda Adriana Zanotto